e sejam todos bem-vindos ao nosso programa esportivo diário valeu Rude Vieira esse timaço da TVC todo mundo enganjado pra manter você bem informado e é claro que o mundo esportivo não ficaria de fora e a partir de agora você fica sabendo de tudo que aconteceu no mundo do esporte eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia e convido a você a fazer parte desse timaço a partir de meio dia e trinta todos os dias agora nós traremos informação do esporte, tá no ar o RCN Esportes Salve salve galera RCN Esportes da sua segunda-feira ô coisa boa é falar de esporte falar de vida ativa é e você pode fazer parte desse time como? fácil, mande a sua selfie é praticando a sua caminhada a sua pedalada jogando bola embarque hashtag RCN Esportes que a gente vai te colocar aqui no play-out então participe você também vista a sua camisa do RCN Esportes e venha junto comigo nessa jogada que vamos levantar a taça no final de tudo isso tá certo? vamos começar o nosso programa fazendo aquele resumão olímpico ô coisa boa que tá sendo as olimpíadas hein é ó uma explosão de emoções Rosildo vou pra essa tela aqui meu irmão porque essa garota Rebeca Rebeca Andrade 22 anos nessa segunda-feira terminou a sua participação nas olimpíadas de Tóquio no Japão na quinta colocação também nem precisava né depois de duas medalhas uma de ouro e outra de prata ela seguiu aí o som Baile da Favela tem aí direção Baile da Favela vamos colocar porque ela merece esse somzão aumenta o som e beleza hein e a este som a Rebeca conquistou a medalha de ouro conquistou a medalha de prata e fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio que menina fantástica Rebeca nós te amamos menina mulher guerreira brasileira acima de tudo foi lá e fez história levando duas medalhas vamos continuar diga aí meu diretor opa bem lembrado tem é pega pra mim ele por favor Rosildo faz-se por favor Timão temos sorteio no RCN Esporte deixa eu virar pra cá vamos pra cá chega aí vem cá meu amigo é é guri ó esse faqueiro na dois é essa daqui opa tô aqui então olha só este faqueiro pode ser seu aproveita já que no próximo domingo já é o dia dos pais né o segundo domingo de agosto já é no próximo domingo ó o presentão pro velho aí fazer aquele churras e já utilizar esse maravilhoso jogo de facas que o RCN Esportes vai te presentear pra participar já sabe tem que mandar sua selfie na nossa live do facebook.com põe aí diretor JP News facebook.com jpnews.com.br facebook.com cultura tvc esse faqueiro que eu queria e o meu amigo Fernando não quis me passar mas tá valendo mande a sua selfie que na sexta-feira a gente vai sortear inclusive ó já ia tava me esquecendo vai rolar uma promoção fantástica pro dia dos pais muitos presentes ó e tem aquele guaranazinho de cevada pra você dar pro seu paizão aí hein então fique atento às nossas redes sociais que a gente vai sortear você neste presentaço aí pro seu pai no RCN Esportes esse faqueiro mas tem muita coisa boa vindo por aí vamos continuar aqui com o nosso resumo esportivo a Rebeca Andrade tá aí essa moça que fez história fez história belíssimo parabéns Rebeca nós te amamos e a gente vai ficar pra sempre lembrando dessa fotografia aqui pode mudar meu diretor tá aqui hoje de manhã gente é o esporte é assim às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde e o Bruno Schmidt mais o Evandro perderam em dupla pra e estão fora de toque eles foram eliminados no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos após a derrota nessa segunda-feira para o Martins Pleivis e o Edgar Tox da Letônia por dois setes parciais 21-19 e 21-18 agora vamos para a canoagem esse cara aqui é fera hein Isaquias e Jaques conseguiram aí garantir uma vaga na semifinal da canoagem de velocidade os baianos Isaquias Queiroz e o Jacques Goldman se classificaram para a semifinal na prova C2 mil metros de canoagem velocidade pura aí nas baias aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio ó e hoje às 21h44min 8h44min aqui no horário de Mato Grosso do Sul eles voltam novamente a competir se classificando já vão direto para a final então todo mundo ligado aí é a torcida mandando aí vibração positiva para o Isaquias Queiroz e também para o Goldman porque eles estarão aí participando aí na C2 e por falar em competição hein gente olha não essa tela ainda não ainda não é esses caras aqui não daqui a pouco a gente tem campeonato brasileiro teve treta lá no jogo do Corinthians e Flamengo o que eu quero falar aqui ó amanhã cedinho às 4h da manhã tem jogaço nas quartas de final semifinal na verdade já valendo para a final Brasil e México qual que é o seu palpite? já pode comentar aí na live do Facebook o seu palpite para esse jogo Brasil e México 4h da matina eu estarei acordado aí para trazer para você tudo o que aconteceu nessa madrugada dos Jogos Olímpicos de Tóquio Brasil e México pode comentar à vontade já manda sua selfie no nosso WhatsApp 992-34-4539 não esquece de marcar RCN Sports porque nós temos presente para você na sexta-feira aquele faqueiro bacaninha bacanão para o seu pai chegar no Domingão fazer aqueles churras para nós aí e utilizando esse jogo de faca maravilhoso tá certo? meu diretor deu já os cravados 5 minutos é passa rápido demais ó intervalo e volto já aqui a habilidade é zero com a bola campeonato brasileiro onde tivemos Corinthians e Flamengo que jogaço dizem que é o jogo das maiores torcidas do Brasil há quem duvide há quem conteste enfim vamos para o nosso play-out porque eu quero falar desse jogo de bola Corinthians e Flamengo o Flamengo só deu aquele sacode 3 a 1 ó torcida do Flamengo tá feliz né tá encostando aí no G4 é meus amigos esse é o campeonato brasileiro e teve uma treta ó tá aqui os jogadores do Flamengo comemorando aí o golaço aí no segundo o gol mas mas no intervalo teve polêmica nesse jogo quer ver? confere aí o que aconteceu na saída pro vestiário do Gabigol e também do jogador do Corinthians roda aí será que o jogador lá pediu pro Gabigol tira o pé? será? você pode participar comigo pode mandar o seu comentário inclusive o Cristóvão Espíndola que tá lá em Campo Grande sacou o nome? Hã? Cristóvão Espíndola Israel Espíndola meu paizão tá lá curtindo aí o RCN Esporte já comentou aqui o palpite dele Brasil 3 México 0 e a minha mãe tá comentando 4 a 0 no México beijo pai beijo mãe e o pai trouxinho inclusive acompanhando o programa aqui e o seu palpite pra amanhã Brasil e México pode comentar na nossa live do Cultura TVC no Facebook e claro no JP News MS voltamos para o Campeonato Brasileiro bom teve essa discussão repercutiu bastante na imprensa especializada e aí o técnico Renato Gaúcho que está a 6 jogos à frente do Flamengo não perdeu nenhuma o cara que já é marrento meu irmão e não perde o jogo e aí na coletiva de imprensa ele comentou sobre essa polêmica aí tira o pé não tira o pé continua marcando gol vamos conferir aí então Renato Gaúcho na coletiva de imprensa não foi um pedido meu mas é fica difícil né de você jogar 90 minutos da maneira que a gente joga sufocando bastante o adversário não deixando ele jogar marcando pressão até porque nós havíamos feito praticamente o resultado e isso é normal da equipe valorizar um pouco mais a posse de bola não correr tanto quanto no início do jogo até porque como falei você jogar 90 minutos dessa maneira é uma coisa quase que impossível e além do mais a gente estava tocando a bola trazendo um pouco do adversário para dentro da gente para que a gente pudesse abrir espaço acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe principalmente no início do segundo tempo nós poderíamos ter feito mais gols mas está de bom tamanho a equipe jogou jogou muito está de parabéns eu já falei isso para eles importante que a gente conseguiu mais três pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians e aí o que você acha os caras mandaram ou não mandaram tira o pé porque o Flamengo estava impossível tinha tomado 10 litros de energético e foi para cima e o final da partida foi 3 a 1 para o Flamengo vamos dar uma olhada na tabela do campeonato brasileiro está lá o Palmeiras liderando com 32 pontos em segundo vem o Galo Mineiro com 31 terceiro é o tricolor do Ceará o Fortaleza em quarto Red Bull Bragantino e em quinto depois da vitória já aparece o Flamengo com 24 pontos está aí a classificação do campeonato brasileiro de 2021 é está pegando fogo e nessa última semana das Olimpíadas na semana que vem o campeonato brasileiro volta a ser destaque aqui no nosso RCN Esportes participa comigo faça igual o Rafael Oliveira obrigado Rafael sintonizado já comentou aqui vida longa ao RCN Esportes vida longa meu irmão abraço mais um intervalo e volto já de volta com o RCN Esportes olha o talento Rosildo presta atenção meu irmão aqui ó gente é claro que o RCN Esportes também vai falar dos esportes regionais handball basqueteball vôlei de praia alô Ana Rita alô Arthur Mariano vamos falar de vôlei de praia aqui e claro vamos falar de futebol muito futebol amador também futebol de terrão então já convido a você já marca aí no Facebook da cultura e também do TVC JP News hashtag RCN Esportes manda seu WhatsApp 992-34-4539 ô Israel a gente vai fazer uma partida aqui esse final de semana vem aqui dar uma olhada mirei maior prazer vamos dar uma corrida vamos pedalar não tem problema mande pra gente 992-34-4539 lembrando que você pode mandar a sua selfie também para o nosso WhatsApp porque sexta-feira tem o sorteio daquele faqueiro maravilhoso pro seu paizão aí que é domingo agora hein domingo é dia dos pais e a gente vai sortear esse faqueiro tem muito prêmio bacana tem aquele guaranazinho de cevado pro velho que a gente tá ligado que ele curte também então fique atento diretor vamos mudar aqui pra essa câmera aqui porque ó vai começar a Copa Assomaçu Assomaçu é a associação dos municípios de Mato Grosso do Sul dos 79 municípios 66 já fizeram a inscrição para a competição e Três Lagoas vai mandar um time pra essa Copa e eu fui lá conferir como foi a seletiva e o primeiro treino roda o BT Salve salve galera beleza na estreia do nosso programa viemos acompanhar aí o treino do time Três Lagoas que irá nos representar na Copa Assomaçu é uma copa entre as prefeituras do município de Mato Grosso do Sul dos 79 municípios 66 fizeram a inscrição e Três Lagoas está participando detalhe dessa Copa que os atletas devem ser funcionários das prefeituras ou seja só pode jogar aí quem é servidor e aqui ó tem assessor tem professor secretário de esporte é meu amigo tem uma galera muito boa que irá nos representar inclusive a gente veio acompanhar aí esse dia de treino e já conversamos aí com o treinador bora lá falar com ele a equipe está preparada o pessoal conhece já a competição é uma competição diferente é uma competição que atrai ainda mais esse ano com a nova premiação o município campeão leva uma ambulância certo? de prêmio fora premiação em dinheiro e a gente vai representar bem o município é isso aí galera beleza? bom como eu estava dizendo esse time é composto por servidores aqui do município tem professor assessor guarda vigia no turno inclusive secretário de esporte esse aqui é a peça chave do time será? a gente foi trocar a ideia com a estrela aí que é o presidente da Sejuvel vamos lá conversar com ele a premiação é muito boa uma premiação de 12 mil reais para o time campeão e uma ambulância que vai ser disponibilizada uma ambulância completa então isso é um incentivo a mais uma forma de interagir todos os servidores públicos de todos os municípios do Mato Grosso tendo em vista que o número de participantes nessa copa desse ano vai ser realmente recorde que a maioria dos municípios estão participando só vou dizer uma coisa esse é o Realino ele é o diretor aí da Secretaria de Esporte se não ganhar eu vou cornetar se esse time não trouxer ambulância e os 12 mil para a nossa prefeitura eu vou cornetar eu vou cornetar então é bom vocês jogarem bola mostrar aí talento no campo que eu já liguei pro Guerreiro se essa gurizada não ganhar meu amigo é abre do olho aí viu abre do olho galera 15 minutos passa assim ó no piscar dos olhos agradeço a você a nossa estreia foi dada largada agora ninguém segura nós um abraço fique com Deus e até amanhã tchau 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 Tchau.